A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário sem ter feito o que eu queria Eu só peço a Deus Que a injustiça não me seja indiferente Pois não posso dar a outra passe Se já fui machucado brutalmente Eu só peço a Deus Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande Pisa forte Toda a pobre inocência Desta gente É um monstro grande Pisa forte Toda a pobre inocência Desta gente Música Eu só peço a Deus Que a mentira não me seja indiferente Se um só traidor tem mais poder que um povo Que este povo não me esqueça facilmente Eu só peço a Deus Que o futuro não me seja indiferente Sem ter que fugir Sem ter que fugir Desenganado Para viver Uma cultura indiferente Só que o futuro não me seja indiferente Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande Pisa forte Toda a pobre inocência Desta gente É um monstro grande Pisa forte Toda a pobre inocência Desta gente Muito obrigado, Bet Por haberme convidado Para cantar para o público Nesta noite no Rio de Janeiro Obrigada a você Um beijos meses 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 Um beijos meses